Hoje eu estou na fé? Como é que está o meu espírito hoje? Como está a minha confiança hoje em Deus? Então, você quer provar a si mesmo que você confia em Deus. São nessas reações. Seus pensamentos vão para as coisas de Deus. Oh, Deus, eu estou com essa dificuldade, estou com esse problema para enfrentar, mas o Senhor está comigo, me dirige. Eu não estou entendendo o porquê. Me mostra, Senhor, fala. Então, você está expressando para Deus essa confiança e para si mesmo. Eu estava até lendo, anotei um versículo aqui que fala assim, que me chamou a atenção. Para que a tua confiança esteja no Senhor, faço-te sabê-las hoje a ti mesmo. As palavras de Deus, o entendimento que Deus quer que eu tenha é de que a minha confiança tem que estar só nele.